Bom, o tutorial de hoje é sobre tinta acrílica. Nesse vídeo eu vou falar o tempo todo das tintas da marca Acrylex. Essa marca não está me pagando 1 centavo nesse vídeo. Mas realmente, em todo o tempo de Cosmeca, eu sempre usei a tinta dessa marca. E essa marca sempre ajudou a minha vida. Então é justo que eu faça o nome dela nesse vídeo. Até porque essa marca é a marca mais famosa do Brasil e provavelmente vai ser mais fácil de achar. Ok? Vamos lá. O primeiro tipo de tinta que eu vou falar é a tinta da tampa rosa. Essa aqui é a tinta PVA. Não confunda, não é a tinta PareVA, é a tinta PVA. Essa tinta é mais usada para artesanato. Para pintar madeira, gesso... Para cosplay, eu só indico para usar essa pintura de qualquer peça. Usar essa tinta aqui para impermeabilizar outras peças. Eu falo melhor disso no tutorial de como pintar armaduras. Para cosplay, o link vai aparecer aqui do lado. Certo? No mais, essa tinta aqui não é até indicada para você pintar cosplay. Porque se ela entrar debaixo da sua unha, ela vai dar muito trabalho para tirar. Muito trabalho mesmo. Então sempre com essa tinta aqui, tenha muito cuidado para não sujar a unha. Ou usar uma lupa. Certo? O segundo tipo de tinta que eu vou falar é a tinta da tampa azul. Que é a tinta crítica brilhante. Esse tipo de tinta aqui, ele não é tão recomendado para você usar no cosplay. Porque quando você pintar qualquer coisa com essa tinta, a superfície que você vai pintar, ela fica pegajosa. Certo? E isso não sai com o tempo. Então, essa superfície vai acumular cabelo, poeira, algum tipo de sujeira. E você não vai conseguir limpar. Certo? No mais, eu também não aconselho usar ela para misturar com outras tintas. A não ser que você não tenha opção. Se você não tiver opção e paciência. Porque quando você misturar com qualquer outro tipo de tinta, a mistura vai ter as propriedades da tinta brilhante. A mistura vai ficar brilhante, vai ficar com um acabamento pegajoso. Certo? Quando você usa esse tipo de tinta, para cortar esse efeito negativo dela, o acabamento ficar pegajoso, você tem que passar um verniz por cima da pintura. Ok? A tinta da tampa verde é a tinta normal, a tinta fosca. É a melhor tinta aqui para você trabalhar. Porque ela mistura pouca tinta, sem um problema. Quando você pinta ela em qualquer superfície, a superfície fica normal. Não tem nenhum problema com a tinta brilhante. E era o ideal para misturar muitas tintas. Certo? Não tem o que falar. Essa aqui é a melhor tinta para você trabalhar. Tinta clica fosca. Tampinha verde. O quarto e último tipo de tinta é a tinta da tampinha vermelha. Que é a tinta em tons metálicos. Certo? Ouro, prata, alumínio e por aí vai. São todos de tons metálicos. Essa tinta não tem os problemas com a tinta acrílica brilhante. E ela se assemelha mais com a tinta clica fosca. Embora não seja fosca. Certo? Essa é a tinta para trabalhar também. Com exceção da tinta acrílica em tons metálicos da tampinha vermelha. As outras tintas acrílicas você consegue encontrar em pós grandes. Como essa daqui. De 250ml. Queria aprender do que você for fazer. Vale mais a pena comprar um pote desse. Do que um pote pequeno. Certo? Embora a tinta acrílica renda muito. E quase sempre você vai conseguir fazer tudo o que você precisa com um pote pequeno. Ok? Já a tinta acrílica metálica. O máximo que você vai encontrar são um pote desse tamanho aqui. São um pote de 60ml. Mas como as outras tintas acrílicas, essa tinta rende muito também. Então, um pote desse não vai durar muito tempo. Certo? Para pintar qualquer coisa de tinta acrílica, basta um cinto de pincel. Como esse aqui. Não tem mistério. Passou a tinta no pincel, passou na peça e acabou-se. Beleza? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui em cima. Ou aqui embaixo. E deixar aquele like. Beleza? Que o like ajuda muito o canal. E é isso. Até o próximo vídeo.